Fala pessoal, chegando pra trazer pra vocês mais um guia aqui no canal. Hoje vamos até São Paulo falar do campeonato paulista da Série A3 2024, que terá grandes equipes. E agora você vai saber tudo da competição, Série A3, que terá até finalista de Libertadores. Você vai saber aqui e agora todos os times da competição, regulamento, transmissões, estádios e muito mais. Mas antes deixa o like e vai, é o que eu peço com muito carinho pra vocês. Seu like nos ajuda demais, nos ajuda a estar presente cada vez a um público maior e contamos com vocês nessa. Agora, vamos juntos curtir o guia do campeonato paulista da Série A3 2024. Solta a vinheta, partiu! Já foi realizado o conselho técnico que marcou o lançamento da Série A3 do campeonato paulista de futebol de 2024. Teremos ao todo 16 equipes que na primeira fase vão jogar entre si em apenas jogos de ida, totalizando 15 rodadas. Após essas 15 rodadas, os 8 melhores dessa fase de pontos corridos avançam pra segunda fase da competição e seguem vivo aí com o sonho de acesso. Já os dois últimos serão automaticamente rebaixados para a Série A4 de 2025. A partir da segunda fase da competição, ela vai seguir em mata-mata, formato eliminatório e em jogos de ida e volta. Teremos nas quartas de finais, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, seguindo ali o cruzamento olímpico. Os vencedores fazem as semifinais e os vencedores das semifinais fazem a grande final da competição. Duas finalistas que já garantem o acesso para o paulistão da Série A2 de 2025 e vão disputar o título maior da competição, que é o título da Série A3. Em relação às transmissões, todos os jogos estarão à disposição do torcedor para acompanhar essa grande competição do futebol paulista. Através do YouTube, nos canais Futebol Paulista e também no canal Paulistão, ambos canais da Federação Paulista de Futebol na plataforma. Para encerrar, vamos trazer agora os times e também os estádios da competição. Começando pela equipe do Bandeirante, que é da cidade de Birigui e vai jogar no Pedro Marim Berbel, que tem uma capacidade ali na casa de 8.200 torcedores por partida. Teremos também o Catanduva, que é da cidade de mesmo nome e vai jogar no Silvio Salles para 15.000 torcedores. Teremos o Desportivo Brasil, que é da cidade de Porto Feliz e vai jogar no estádio Ernesto Roco, que tem uma capacidade ali na casa de 6.000, 6.100 torcedores. Teremos também a equipe do Grêmio Prudente, que é da cidade de Presidente Prudente, vai jogar no estádio Prudentão, o maior estádio dessa edição da Série A3, que tem uma capacidade superior a 45.000 torcedores. Estádio gigante, imponente, um dos maiores do interior paulista, se não maior. Teremos também a equipe do Itapirense, que é da cidade de Itapira, vai jogar no Coronel Francisco Vieira para 7.000 torcedores. Teremos também a equipe do Lemense, que é de Leme e vai jogar no Bruno Lazzarini, que tem uma capacidade de público para 7.000 torcedores. Outra equipe na competição é a tradicional equipe do Marília, que é da cidade de Marília, e seu estádio é o Bento de Abreu para 18.000 torcedores. Marília, que não há muito tempo estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, depois veio em queda livre. Marília que até chegou bem próximo, viu, a subir a Série A do Brasileirão, mas acabou não subindo. Veio aí fazendo uma escadinha de queda livre negativamente, veio parar na última divisão nacional e também está disputando agora a Série A3 do Paulistão. Que é aí subir degraus e voltar a figurar entre as principais equipes do futebol paulista, como já fez há algum tempo. Teremos também a equipe da Matonense, que é da cidade de Matão, outra equipe também que já jogou a principal divisão do futebol paulista não há muito tempo. Seu estádio é o Hudson Book Ferreira, que tem uma capacidade de público ali na casa de 12.000 torcedores. Teremos também a equipe do Red Bull Bragantino 2, era o antigo Red Bull Brasil, que aí teve a mudança de nome, agora se chama Red Bull Bragantino 2. É de Bragança Paulista e deve utilizar aí, talvez o Nabizão, para 15.000 torcedores. Teremos também a equipe do Rio Preto, que é de Rio Preto e seu estádio é o Anísio Haddad, para 14.100 torcedores. Equipe aí tradicional de São José do Rio Preto, que quer fazer história também, assim como a Matonense e o Marília. Não há muito tempo estava figurando entre as principais equipes do estado de São Paulo, jogando a principal divisão e quer voltar a figurar em destaque no futebol paulista. Teremos também a equipe do Esporte Clube São Bernardo, de São Bernardo do Campo. Não confunda com o Amarelo e Preto, com a equipe do São Bernardo Futebol Clube. Esporte Clube São Bernardo é a equipe menor da cidade, até mais velha. Joga no Baetão, para 4.000 torcedores, ou no 1º de maio, para 13.500, os dois estádios da cidade. Um deles aí deve ser a casa da equipe do Esporte Clube São Bernardo, esse escudo que vocês estão vendo aí na tela. Não confunda com o outro São Bernardo, hein? Teremos também a equipe do São Caetano, de São Caetano do Sul. Ele mesmo, hein? Não estranho, não. É o São Caetano, vice-campeão da Libertadores da América, vice-campeão brasileiro por duas oportunidades, está aqui figurando entre as 16 equipes da Série A3 do futebol paulista. São Caetano, que veio em queda livre, passou degrau por degrau, negativamente caindo até a última divisão do futebol brasileiro, que foi a Série D. Também vem decaindo no futebol paulista, no último ano esteve jogando a Série A2, mas acabou rebaixado. Em 2024 vai figurar entre as 16 equipes da Série A3, que vão buscar aí um acesso para a Série A2, para depois pensar em figurar entre as principais equipes de futebol de São Paulo. São Caetano, que tem o seu estádio Anacleto Campanella, como a sua casa, que pode receber ali na casa de 12 a 15 mil torcedores, a depender da regularização dos seus autos. Teremos também a equipe do Sertãozinho, que é da cidade de mesmo nome, e seu estádio é o Frederico Dalpaso, para 7.800 torcedores. Sertãozinho, que também não há muito tempo esteve jogando a principal divisão de futebol de São Paulo. Sertãozinho, que quer pegar o elevador e voltar a figurar ali entre as 16 principais equipes do estado. Teremos também outra equipe bem tradicional, o União São João de Araras, equipe que fez história na década de 90. Seu estádio é o Herminomento, para 16 mil torcedores. União São João, que inclusive chegou a disputar a primeira divisão do futebol brasileiro lá na década de 90, chegou também a decidir divisão de acesso. União São João, clube bem tradicional, que esteve um tempo licenciado, voltou ao futebol paulista, e com poucos anos depois da sua volta, já está na Série A3. Pensando em subir para a Série A2 para, quem sabe, voltar a figurar na principal divisão do futebol de São Paulo e voltar a fazer história no futebol paulista. Teremos também a equipe do União Suzano, que é da cidade de Suzano, e seu estádio é o Susanão, para 5 mil torcedores. Outra equipe aí também, que pensa em acesso, que quer fazer bonito nessa edição da Série A3, do Campeonato Paulista de Futebol. E para encerrar as equipes dessa edição, da terceira divisão, digamos assim, apesar de ser Série A3, de ter essa nomenclatura, é uma espécie de terceiro nível, e para finalizar essas equipes, teremos a equipe do Votuporanguense, que é da cidade de Votuporanga, e deve jogar na Arena Plínio Marim, para uma capacidade de público ali, superior a 8 mil torcedores. Agora é com vocês, façam as suas apostas, e fala aí pra gente, comenta aí, quem será o grande campeão do Campeonato Paulista da Série A3 2024, e quem serão as duas equipes, enfim, que vão conseguir o acesso, quem também serão as duas equipes que vão cair. Temos aí, equipes de camisas pesadas, que figuraram nas principais divisões, não só do futebol paulista, como também do futebol brasileiro, equipes que têm história no futebol paulista, e que querem sair da Série A3, querem figurar uma divisão maior para a próxima temporada. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião interagem, e também não esquece de deixar o seu like, é ele que vai nos ajudar a atingir o maior número de pessoas possíveis. Contamos com vocês nessa, também segue a gente nas redes sociais, nas redes sociais vizinhas, e vem com a gente curtir tudo da temporada 2024. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho